Olá, para quem não me conhece, aqui é o Xavier, e hoje eu vou falar sobre o ano de 25. Eu vou falar da parábola da Jazz Begins. Como já vem claro, essa parábola dá para ter um casamento, mas o contexto era muito diferente do contexto do nosso brasileiro. Era um contexto palestino naquela época. Eu só vou explicar como era o casamento naquela época, para ficar bem claro, pensando em todos. Bom, para você entender, o casamento era bem diferente do nosso brasileiro aqui. O casamento era feito durante a noite, porque era muito quente, e não tinha condição nenhuma de ter que ser feito durante o dia. Outra coisa, quem atrasava não era noivo, era o noivo. A noiva ia com a gema de companhia até a casa do pai, e esperava quando o noivo chegasse. O noivo saia durante a noite com um corteiro, formado pelos seus menores amigos, para buscar a noiva, com lâmpadas e tochas que eram para valer o caminho, porque a iluminação era a luz do luar. As noivas ouvindo que o noivo vinha, se apressavam e iam ter com ele. As noivas ouvindo que vinha o noivo, terminavam de se arrumar, e se encontravam com o noivo para juntos entrar no lugar, lá na casa, e celebrar o casamento. Esse casamento era na casa do noivo. Ou seja, o noivo saia da casa dele, com um corteiro tomado pelos seus melhores amigos, ia até a casa da noiva, como diz o texto, apontava alguém à frente, e ele aguentava, aí vem o noivo, saia e dava em conta. Então, as sete amigas se ajeitavam e iam atrás desse pessoal, que estava com seus amigos noivos, para ir até a casa do noivo. E depois disso, os quadros eram fechados, para que nenhum incluso não aparecesse. As lâmpadas eram muito pequenas, e faziam o quarto do vestido da noiva. E tinham que ser reaparecidas com azeite a cada 15 minutos. Perceba que era a lâmpada pequena, porque fazia o quarto da roupa da noiva, então não podia ser muito grande. Essa lâmpada, quando sendo muito usada, ela era uma espécie de carvão, e tinha que ser limpa para caber mais azeite e lhe fazer mais fogo. E também a noiva, ela tinha uma reserva de azeite, porque ela não sabia quanto tempo ia demorar, quanto tempo ia andar, quão longa seria a jornada, se ela ia andar por 15 minutos, uma hora ela não sabia, então ela tinha que trazer consigo uma reserva de azeite. Então, aqui no próprio texto, fala que as prudentes tinham a reserva, mas as loucas não tinham, e foram comprar, e chegaram apasadas. E a lâmpada era pequena, então não cabia muito azeite nela, então precisava ter aquela reserva. E por que dez virgens? Porque dez eram da totalidade. Dez reis de as mãos, dez portas de um arco, para abrir a sinagoga necessária dez pessoas, dez mandamentos. Então é isso, perceba que o texto fala que o reino de Céu de São Branco era dez virgens, ou seja, não era só para as cinco, era para as dez, só que cinco puxavam a porta e cinco não estava. Essa parábola aqui, em rápidas palavras, representa o casamento da noiva, que é a igreja com Cristo, que é o noivo. E o reino que saia para todo mundo, só que nem todos estarão preparados, nem todos estarão em santificação. O propósito aqui é ser lá para a santificação. Porque serão para a sua santificação, você verá, Senhor, você estará preparado. É isso que a parábola quer dizer. Ela reina um casamento para mencionar que quem estiver preparado, vá para esse casamento, que é a gente encontrar a noiva com o esposo, que é Jesus. Então, queridos, desatificação de dados. E é isso. Eu só expliquei o contexto. E não vou entrar muito na parte da pregação do texto, porque é só uma explicação sobre como era o casamento. E Deus te abençoe.